Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje e estou trazendo pela primeira vez no canal Slapstick Fighter, que é o joguinho maneirão de luta de bonecos palito feitos de pano. Mano, antes de começar eu quero vir aqui e personalizar o meu boneco palitão. Dá pra mudar a cor, eu quero colocar essa cor aqui que eu já liberei. Dá pra colocar um cinto maneirão, que seria a faixa do meu boneco palito. Eu liberei essa preta aqui, dá pra mudar o olho e mano, eu consegui liberar esse olho bravão aqui. E dá pra mudar aqui também os adesivos na cara, que eu não liberei nada. Bora voltar, vamos para os levels, vai do level 1 até o level 40. Mas antes de começar eu quero jogar o tutorial com vocês pra gente aprender a jogar juntos. Tutorial, vamos lá. Segure para frente para andar. Segurou e andou. Solte para dar o soco. Soltei, ele meteu um socão no nosso boneco de teste. Segure para trás para bloquear e andar para trás. Beleza. Pressione com os dois dedos para agachar. Que massa, velho. Dê dois cliques na tela para dar um super socão, será? Que isso? Caraca, é uma cabeçada. Tá, se eu bater duas vezes na tela, para frente eu dou uma mega de uma cabeçada no meu inimigo. E se eu bater para trás, eu vou para trás e volto dando um mega de um socão. Beleza, pronto para lutar. Bora lá, vamos lutar. Beleza, primeiro level. E olha só, cara. O meu inimigo tá vendado. Que graça tem isso? O cara tá vendado. O que que era? Dois cliques na tela. Caraca. Consegui um ponto e perdi o capacete. Dois cliques para trás. Voltou e errei. Vai para trás e meteu na cabeça dele. Boa demais. Consegui mais um ponto. Vai para frente e solta. Ô, louco. Levei. Ah, cara, você tá louco? Acertei. Três pontos. Agora vai para frente de novo e dá uma cabeçada. Boa demais. Deixa eu testar aquilo de abaixar e ir para frente. E meteu um socão. Boa demais. Tô conseguindo. Esse é o primeiro level. Meu inimigo tá até vendado, cara. Foi bem fácil mesmo. Consegui três estrelas. Boa demais. Bora para o próximo level. Beleza, segundo level. E olha só, velho. O cara não tá mais vendado não, hein. Abaixou. Bateu as duas frente para frente e deu a cabeçada. Foi para trás. Errei o soco. Abaixou. Ô, louco. Vai para frente e dá. Caramba, é difícil. Foi. Cabeçada. O cara defende. Velho não é tão fácil, não. Foi. Acertou. Foi de novo. Ô, louco. Caraca, é difícil. Tá bem disputada, hein. Ninguém acerta, velho. Ele me acertou. Sai daqui. O cara é mobum. Ah lá. Mano, o cara joga muito bem. Ele fez um ponto. Errou, seu besta. Acertei. Consegui. Consegui. Vai para trás. Dá na cabeça. Calma. Ô, louco. O cara me acertou. Acertei. Boa. Tá empatado. Vai para trás. Vai para trás. Não, tá 2x1 para mim. Dá na cabeça. Dá na cabeça. Vai para trás. Vai para trás. Abaixou. Deu, deu. Caraca, velho. É difícil. Acertei. 3x1 para mim. Mano, é o segundo level e tá muito difícil. Dá na cabeça. Acertei. Tá destruindo ele. Ele já não tem mais forças para lutar. Caraca, ele me acertou um mega de um soco. Não. Acertei. Vou ganhar. Venci. Caraca, velho. O segundo level foi muito difícil. Bora para o level bônus. Olha só. Vai perder para o bônus, cara. Caraca, é difícil. Acertou. Peguei um monte de moeda. Foi para frente e abaixa. Dá boa. Vai para trás. Para frente e acertou. Para trás. Para frente e acertou. Estou pegando um monte de moeda. Para frente e acertou. Toda vez que eu acerto ele, eu ganho moedas. Boa. Cabeçada, cabeçada. Cabeçada não dá, hein? Mais um pouquinho e acabou. Não. Consegui 1.450 moedas. Boa demais. Será que com essa grana eu consigo comprar alguma coisa? Mas agora o cara está vendado de novo? Deixa eu ver o negócio. Que level que eu estou? É, level 3 mesmo. Bora lá. O cara está vendado de novo. E eu estou com uma faquinha. Eu estou com uma faquinha na mão? Mas o cara está vendado. Olha. Caraca, eu taquei a faquinha. Eu tenho que pegar ela de novo. Eu tinha que pegar a faquinha de novo. Foi para trás. Duas vezes para trás. E taca. Errei de novo. Eu só erro a faquinha. Caraca, o cara está me acertando. Acertou, acertou. Eu quero ir para trás e acertar a faquinha no cara. Faquinha, faquinha, faquinha. Na cabeça. Boa demais. Gol fatal. Ganhei. Venci. Vamos lá. Level 4. E o cara está amarrado. Vai para trás. Errei, errei. Vai para trás. O cara está amarrado, mas ele é fortasso. Acertei. Boa. Consegui um ponto. Na cabeça, na cabeça. Acertei. Boa demais. O que eu queria fazer? Eu queria fazer ele tentar me acertar. E dá na cabeça. Errei. Vou acertar. Vai para trás, para trás. Acertei. Boa. 3 a 0. 3 a 0. O cara está jogando mal demais. Cabeçada. Boa demais. Boa demais. Vou vencer. Caraca, velho. Que joguinho maneirão. Se você quer jogar, o link está na descrição. Ele se chama Slap Stick Fighter. Igual está escrito aqui. 3 estrelas. Boa demais. Level 5. Bora jogar o level 5. Já me acertou aqui. Olha o bestouro. O cara batendo o próprio espetinho dele ali. Vai para trás. 1 a 0 para mim. Levou na cabeça. Levou na cabeça de novo. E foi executado. 2 a 0 para mim. Agora não está mais tão difícil. Caraca, os dois acertaram. E ele morreu. Ele foi espetado. Levou na cabeça. De novo. E foi espetado de novo. Tinha que ter um desse para mim também, né, cara? Ele está em desvantagem. Os dois. Agora é para eliminar. Eliminei 5 a 0 para mim, cara. Essa daqui foi muito fácil. Beleza. Vamos para casa. E eu quero ver se eu consigo mudar de skin. Caraca, mas é caro. E dá para comprar? Dá para mudar a cor só dele. Eu vou juntar dinheiro. Porque eu quero comprar um desses adesivos maneirões aqui. Bora lá. Qual fase que vai ser agora? Fase 6. Uma sim, velho. É 2? É duplo? Como assim, velho? Mas o cara está em desvantagem? Não estou entendendo. Assim fica fácil para mim, velho. O louco, um levou. O outro levou também? O cara... O cara joga bem demais? Calma aí. Foi para frente. Deu um beco de um... Cabeçada. Boa. Nossa, mas o cara é muito forte. Boa, 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 boa. Consegui. Vai para trás. Vai para trás. Vai para trás, vai para trás. Cabeçou. Boa. 2 a 2. Beleza. O cara é bem fortão, hein? Foi para frente e... Um acertou e ele acertou o outro. Deixa eu ir para trás. Pode vir que eu vou te acertar. Foi para trás e deu na cabeça. Boa demais. Acertei. Deixa eu vir para frente. Agora vou para trás. E dá. Acertei. Agora vou para trás de novo. E dá. Boa demais. Estou pegando o jeito do joguinho. Foi. Dá na cabeça. Elimina. Consegui. 5. Vence novamente. Boa demais. Galera, é o seguinte, velho. Está gostando do vídeo? Vai lá e deixa o like no vídeo. Desce aqui embaixo. Deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E já aproveita e me segue nesse Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá. Eu estou respondendo todo mundo. Level bônus. O que é isso? Caraca, eu tenho que acertar sim. Não, velho. Acertou. Boa. É só ficar aqui esperando. Acertou. Boa. Vamos pegar um monte de moeda. Acertou. Boa. Ei. Acertei. Boa. Boa, boa, boa. 10 segundos. Acertei. Boa demais. Boa demais. Acertei. Boa demais. Últimos 3 segundos. Acertei. Consegui um monte de moeda. Boa demais. Caraca, agora o cara está vendado, mas ele tem uma faca, velho. Vai para trás. E acertei ele. Boa. Caraca, o cara está vendado, mas ele tem uma faca. E está cada vez mais difícil. Caraca, o cara jogou a faca e me eliminou. Me eliminou de novo. Defende. Sai fora, rapaz. Não. Não, velho. O cara está vencendo. 3x1. Defendeu. Acertei. Boa. Consegui. Que difícil, mano. Não. O cara jogou demais. O cara está jogando muito bem. Dá na cabeça. Nossa. Caraca, ele venceu. Perdi. Acertei. Beleza. Mano, eu vou ganhar de zero desse cara. Esse cara me irritou. Dá a cabeça. Boa. 2x0. Peguei o jeito como eliminar ele. Se ele for tacar, eu defendo. Aí, seu besta. Foi para frente e foi para trás. E deu na cabeça dele. Boa. 3x0. Vou ganhar de zero. Só de raiva. Defendeu. Jogou. Segurei. Na cabeça. Levei também? Não. Consegui. Consegui. 4x0. A última, hein. Caraca. E levou. 5x0. Eu falei que ia ganhar de zero, velho. Vitória. Boa. Demais. Que joguinho legal, cara. Eu nunca tinha jogado esse joguinho. Eu achei muito maneirão. Vamos voltar para casa. Eu quero ver se eu consigo comprar alguma coisa. Consiga, hein. Tem 4.000. Com 4.100, eu vou conseguir comprar. Deixa eu ver. Tem algum olhinho maneiro? Dá para comprar um olhinho maneirão, hein. Mas eu acho que eu quero. Vou comprar esse aqui, então. Ah, era a boca? Caraca, eu levei a boca agora. Beleza, vamos jogar com ela, né. Deixa eu dar uma olhada nos levels. Último level do primeiro mundo, hein. Caraca, é um chefão. Meu Deus, é um chefão. O que acontece? Eu vou bater aqui e vou levar. Consegui. Boa demais. Caramba, velho. O chefão é bom, hein. Ele é muito alto. Na cabeça. Não defende. Foi. Lá em cima. Vai, bate. Bate na cabeça dele. Caraca. Mano, é muito difícil acertar o chefão. Mas está 2x0. Cabeçada. A cabeçada é o melhor jeito de eliminar o chefão. Foi e... Cabeçada. Peguei o jeito. Vou ganhar de 0 nesse chefão, velho. Foi para trás. Pulou e... Errei. Errei. Cabeçada. Cabeçada. Levei. Caraca, velho. O chefão é bom, hein. Foi para trás. E foi na... Acertei. Pua demais. Derrotei o chefão. Derrotei o chefão. E vou passar para o segundo mundo. Mano, segundo mundo, hein. Vai mudar totalmente o mapa. E bora jogar a primeira fase do segundo mundo. Joga a faquinha. Joga a faquinha. Na cabeça. Caraca, o cara é bom. Acertei. Consegui. Mano, esse joguinho aqui é o joguinho do primeiro soco ou da primeira cabeçada. Quem acertar primeiro ganha o ponto. Foi para trás e... Caraca. Ai. Não. Ele me espetou. E ele morreu também. Os dois morreram. Que engraçado. Jogou na cabeça. Boa demais. 3x1. Caramba, velho. Esse segundo mapa é bem mais massa. Foi para trás. Ah, não. 3x2. Ah, seu esperto. Na cabeça. Mano, que joguinho legal, cara. Que joguinho maneirão. Caraca, velho. Calma, falta só mais um ponto. Não, abaixa, não. Abaixa. Na cabeça, na cabeça. Não. O cara está virando. Está empatado. Eu perdi. Caraca, eu vou ter que jogar de novo. Vamos ter que jogar mais uma vez. Eu perdi, cara. Já levei. Caraca. Galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que você comente aqui embaixo nos comentários. Caraca, empatou. Palito bravão. Palito bravão, velho. Porque esse palito é muito bravão. Palito bravão. Comenta aí isso que eu vou dar um super like no teu comentário. Na cabeça. Não, caraca, velho. Está muito difícil. Na cabeça. Não. Não. Caraca, velho. Perdi. De novo. Caramba, velho. O que eu faço? Vai ser o besta. Nossa, velho. O cara joga muito bem. Já joga na cabeça dele. Acertei. Velho, é muito difícil acertar. O cara, geralmente, ele abaixa e eu não consigo acertar. De novo. Acertei de novo. Vamos ganhar dele só desse jeito. Ah, agora sou espertão, né? Ah, vai. Levou. Ah, não. Ah, não. Agora estou pegando o jeito. Levou na cabeça. Caramba, velho. Esse cara é muito bom. Empatou. Meu Deus, cara. 3x3 está muito disputado. Ah, não, velho. Boa, consegui. Nossa, eu estou empatado. Quem vencer agora ganha. Vamos tentar, assim. Consegui. Boa demais. Caraca, velho. Esse foi o mais difícil de todos. 3 estrelas. Uma estrela só para vocês verem como que foi difícil. Galera, seguinte, mano. Cheguei no segundo mundo, que é o mundo Clifetop. Porque eu não sei o que quer dizer isso, cara. Velho Oeste, será? Porque é meio que na areia. Parece aqueles cenários de Velho Oeste. Então, galera, se você quer que eu continue essa série desse joguinho maneirão aqui no canal, desce aqui embaixo e deixa muito like no vídeo. Então, não se esqueça de comentar essa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. E de me seguir no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E me mandar uma mensagem lá que eu estou respondendo todo mundo. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau!